Oferecimento para ti, um carro a cada dia da semana. Nesta Terça Nobre. Você vai ver muita neve, muito chocolate, muita gente com as roupas horríveis. Regina Cazé, descobrindo os segredos dos brasileiros que passam as férias numa fria. Esse aqui é o esquibumba, o esporte mais praticado pelos brasileiros que não sabem esquiar. Brasil Legal, nesta Terça Nobre. Quem tem lobo, tem tudo. Como e quando doar sangue. A gente só lembra de doar sangue quando tem um parente ou um amigo precisando. Mas os hospitais vivem cheios de pessoas dependendo de sangue para viver. E é tão simples doar sangue, basta estar em boas condições de saúde. Pesar mais de 50 quilos e ter entre 18 e 60 anos. O sangue doado é rapidamente reposto pelo organismo. Dois sangue pelo menos duas vezes por ano. Procure um banco de sangue. Ministério da Saúde. Brasil em Ação. Há 2.500 anos, na Grécia Antiga, nasceu Hermes, filho de Zeus. De quem Hermes ganhou asas e passou a ser o deus do vento, da velocidade e da liberdade. Na Grécia, nasceu seu desejo pela velocidade. Nós só acrescentamos as cilindradas. Aí o vendedor me perguntou se eu queria uma Brastemp ou outra marca que estava em promoção. É claro que eu quis outra marca. Não é para mim, é para o meu sobrinho que vai casar. Eu vou dar uma lava-louça que é assim uma Brastemp por quê? Depois, o casamento hoje em dia não é assim uma Brastemp. Indo morar com a sogra. Amanhã você para. 23 anos, devia ter dado um faqueiro, um cinzeiro, um paliteiro. Não se engane, só uma Brastemp é assim. Uma Brastemp. Sucessos do vídeo show em CD e cassete, som livre. Começou a promoção a 7 alvo Piazza Valley. Comprando seu Fiat Zelo Quilômetro ou usado de qualquer marca, você acerta o alvo e leva na hora um super prêmio. São rodas de liga leve, lavadoras de alta pressão, CD player, pintura personalizada, TV 29 polegadas e muito mais. E a Piazza ainda garante o menor preço e a melhor condição de pagamento. Não tem erro. Comprando seu carro na Piazza Valley, você sempre ganha. Piazza Valley, todo dia é dia. A segunda onda liquidação, pernambucana. Últimos dias da segunda onda, aproveite. Tapete Alto Relevo Tabacol 38, coordenado Paládio Santista, jogo de cama de casal 18,90 e toalha de banho 5,90. Em quatro vezes sem acréscimo ou pelo cartão Pernambucanas, pague só em outubro. E aí, tá esperando o quê? Pernambucanas. Quiet Earth. Solta o cinturão e vai embora. Um homem em bomba ordem numa terra sem lei, se transformando numa lenda do Velho Oeste. Kevin Costner, Dennis Quaid, Jim Hackman em Quiet Earth. Filme inédito nesta segunda em Tela Quente. Oferecimento Sharp. Vídeo cassete seis cabeças estéreo Sharp. Com exclusiva tecla Replay. Vídeo cassete seis cabeças. Vídeo cassete seis cabeças. Vídeo cassete seis cabeças. Vídeo cassete seis cabeças.